No vídeo de hoje nós vamos fazer um review deste microfone Shotgun, o Greica GK-SM10. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquiste Resultados. Nesse canal eu falo sobre microfones, falo sobre câmeras, dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeos. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve no Conquiste Resultados porque tem muita coisa legal aqui neste canal. Muito bem, hoje nós vamos fazer o review deste microfone Shotgun que você coloca em cima de câmeras DSLR ou câmeras que tem aquela sapata de flash. Neste caso nós estamos falando aqui do Greica modelo GK-SM10. Esse microfone normalmente faz parte de um combo ou de um kit que você encontra na loja da Canon, onde você tem a câmera que normalmente é a Canon SL3. Você tem esse microfone da Greica e tem também um iluminador de LED, mais uma extensão de sapato de flash e mais um tripé. Então esse microfone da Greica faz parte desse kit e eu vou fazer um review dele hoje e como sempre nas resenhas que eu faço aqui no canal, nós vamos ver o que tem aqui dentro da caixa. Vamos analisar a qualidade construtiva desse microfone, vamos ver os principais botões, as conexões que ele tem e em seguida vamos fazer alguns testes de áudio. E nos testes que eu vou fazer inicialmente eu vou colocar esse microfone sobre a sapata de flash da minha câmera Canon SL2. Vou fazer testes com ele, comparando ele também com o microfone da Rode, o Rode VideoMicro, que você pode ver o review dele aqui no canal, que tem aqui nos cards ou na descrição. Em seguida eu vou retirar o microfone da Greica da sapata de flash e vou colocá-lo um pouco acima aqui da minha cabeça, na direção da minha voz, para que vocês possam ver a qualidade desse microfone quando você fala mais próximo dele. Vamos lá então ao review, começando mostrando o que vem na caixa com o nosso microfone da Greica, o GK-SM10, vamos lá. Muito bem, verificando o que tem então dentro da caixa do nosso microfone da Greica, o GK-SM10, nós vamos ter um manual de garantia. A Greica dá seis meses de garantia nesse microfone. Nós temos aqui as especificações técnicas e um manual rápido de como utilizar esse produto. Você vai ter aqui um protetor de vento, que é aquele windshield ou dead cat, que você coloca no microfone naquelas circunstâncias onde você está no local que tem muito vento. E aqui você tem algumas presilhas que vêm junto também. Aqui nós temos o microfone Shotgun da Greica. E por fim temos um case, uma bolsinha, para você transportar o seu microfone. Então basicamente são esses os componentes. Case, dead cat, presilhas, manuais e o microfone da Greica. Vamos dar uma olhada agora no microfone para a gente ver a qualidade construtiva dele, botões e conexões para que vocês possam se inteirar melhor deste microfone. Olhando então com mais detalhes o nosso microfone da Greica, você vê que ele tem uma boa qualidade construtiva. Você girando aqui, ele é em plástico aqui, mas é um plástico bom, de boa qualidade. Nós temos, além daquele protetor de vento que eu mostrei para vocês, vocês têm a espuma que protege a cápsula dele aqui. É bem legal, é bem interessante. Ele é um microfone de conexão P2 do tipo TRS, ou seja, ele funciona em câmeras, gravadores digitais, mas não funciona em celular. Pode ser que ele funcione em celular se você utilizar um adaptador de TRS para TRRS. Aqui no canal eu tenho um vídeo falando tudo sobre esses adaptadores que transformam plugues TRS em TRRS. É só dar uma olhada aí na descrição que tem um vídeo falando sobre isso. Bom, ele tem esse shock mount aqui que é legal, é bacana para você ver como é que... Para estabilizar o microfone quando você está sobre a câmera, ele não balançar muito ou amortecer, melhor falando, o balanço dele para não passar para o som do microfone. Ele tem aqui a rosca de 1 quarto para você botar em tripé e também tem para você rosquear lá na sapata da sua câmera. Aqui atrás ainda são os montantes aqui do nosso shock mount. Uma coisa bastante legal desse microfone é que ele tem uma saída para headphone, ou seja, você consegue monitorar, ou seja, você consegue se ouvir enquanto estiver gravando com ele. E tem aqui um LED verde para indicar se ele está com bateria. E a bateria, aproveitando, é uma pilha do tipo AA, que é a pilha pequena normal, aquela pilha comum pequena. Você coloca aqui nesse compartimento. E agora vamos então para os botões, as chaves que você tem aqui no microfone. Você tem então aqui, primeiramente, esse botão aqui que é o liga-desliga, onde você pode ligar o microfone, levando para a posição ON. E se houver bateria, vai ficar com o LED aceso como está aparecendo aqui. Em seguida, você tem uma chave de ganho, de boost de mais 10 dB. Na verdade, o que essa chave faz aqui, ela transforma o microfone aqui no microfone direcional, no microfone mais aberto, no microfone omnidirecional. Então, você tem esta chave de boost. E depois você tem aqui esta chave, que é um high-pass filter. E para que serve o high-pass filter? Ele serve para atenuar aqueles sons graves de frequências altas, como, por exemplo, o barulho de um ar-condicionado no fundo, o barulho de uma ventoinha de um computador. E até mesmo quando você estiver em ambientes externos, onde tem trânsito na rua, por exemplo, esse filtro de corte, esse filtro de high-pass, vai ajudar a amenizar um pouco o barulho dos automóveis que passam ao fundo. Vai amenizar um pouco, não vai tirar todo o barulho, dependendo da frequência, obviamente que o microfone vai captar. Perfeito, então. Você está gostando do review? Se está gostando, já deixa aí o seu like e se inscreve aí no canal para fortalecer o nosso trabalho. E agora, antes de prosseguir com o vídeo, vou deixar uma pergunta aí para você, para você deixar aí no comentário, dizendo para mim que tipo de microfone você está utilizando aí para gravar os seus vídeos. Deixa aí nos comentários que vai ser bem interessante a gente saber, para a gente poder interagir com vocês. Vamos continuar, então, com o nosso review. Beleza, então. Agora já estamos iniciando os nossos testes com o microfone da Greica. E ele está posicionado aí sobre a minha Canon SL2, montado conforme você está vendo aí no detalhe. Os ajustes de áudio da câmera estão em manual. Quando você coloca esse microfone especificamente nessa câmera aqui da Canon, a Canon SL2, você se deixar lá o volume mais ou menos em 50%, a tendência é o áudio estourar. Então, o que eu fiz? Eu vim trazendo o áudio até chegar em 25% na minha Canon SL2. E mesmo assim, esse áudio, quando você olha ali no monitoramento do áudio, você vê que ele atinge ali uma faixa amarela, que indica que o áudio estoura um pouquinho. Porém, nem sempre esse tipo de marcação que dá na câmera vai representar um áudio estourado, mas pode acontecer de ser dessa forma. Então, esse aqui é o áudio do nosso microfone da Greica sobre a sapata de flash da minha câmera. Bom, agora, mantendo os mesmos ajustes de áudio que eu fiz aí na câmera, eu vou ligar aquela chave que eu mostrei para vocês de mais 10 dBs. É provável que o áudio dê uma estourada. Então, nesse teste de áudio em mais 10 dBs, eu vou falar um pouco menos para que vocês não fiquem incomodados aí com o volume. Então, eu vou colocar em mais 10 dBs. Vamos lá. Pronto, agora o áudio do nosso microfone da Greica recebeu aí o boost, o ganho de mais 10 dBs. Deve estar bem mais estourado esse áudio e deve incomodar um pouquinho. Então, para não ficar muito tempo aí neste áudio, eu vou passar para a nossa sequência do teste, que é exatamente voltar aí a chave no normal e vou aplicar aqui o nosso filtro de high pass. Prontinho, nessa terceira fase aqui do nosso teste, eu vou utilizar o filtro que corta aí as frequências mais baixas. No momento, eu estou com o meu computador ligado aqui. Tem um barulhinho da ventoinha dele, olha. E eu tenho também uma avenida que está passando carro, bastante carro nesta hora. Então, eu vou agora ligar o filtro de corte, de high pass, para ver se a gente consegue amenizar esses barulhos. Vamos lá. Pronto, agora eu liguei o filtro de high pass. Nós vamos ver aí se há uma melhoria aí na questão de amenizar esses ruídos de outras frequências, frequências aí abaixo de 80 Hz. Vamos ver lá. Perfeito, então. Agora, como eu prometi no início do vídeo, eu vou fazer o teste aqui, colocando em cima da minha câmera o microfone da Rode, o Rode VideoMicro. Muito bem, agora estamos então com o microfone da Rode, o Rode VideoMicro. Como você pode estar vendo no detalhe, ele está ligado diretamente na minha Canon SL2. E lá nas configurações de áudio da câmera, eu tive que aumentar até próximo de 50% ali, deixar o volume próximo de 50%, para que em termos de captação, de nível de captação, ficasse parecido aí com o microfone da Greica. Então, este aí é o microfone Rode VideoMicro. O detalhe desse microfone é que ele, além de menor, ele não exige nenhuma bateria e também não tem nenhum tipo de controle de chave. Simplesmente você pega ele, liga na câmera, faz os ajustes na câmera e já sai gravando, falando com ele. Ok? Vamos agora então pegar o nosso microfone da Greica e vamos colocá-lo aqui nesta posição, um pouco acima da minha cabeça, porque normalmente microfones do tipo Shotgun são microfones que precisam estar próximo da fonte emissora, precisam estar próximo aqui da minha voz, para que possa captar com mais qualidade, com mais precisão. Agora eu estou com o microfone da Greica posicionado bem aqui acima da minha cabeça, na direção da minha voz, que é exatamente quando você estiver em estúdio, é onde você deve colocar os microfones do tipo Shotgun. Seja eles os Shotguns on camera, como este, ou aqueles Shotguns tradicionais, como o HT81, que é um Shotgun que eu já mostrei aqui no canal, tem um review que eu vou deixar aqui na descrição. E você está vendo aí no detalhe a posição que fica o microfone, realmente fica até uma posição meio estranha, mas basicamente esta é a melhor posição para que você tenha a captação desse microfone direto na sua câmera. E aqui na minha Canon eu tive que diminuir um pouquinho o volume, porque senão estouraria o áudio, o áudio ficaria muito alto, e isso poderia incomodar vocês aí. Então este aqui é o teste com o microfone da Greica posicionado como um microfone Shotgun sobre a cabeça, ou seja, direcionado para a minha voz, perfeito? Beleza, então, agora presta atenção no recado que eu vou deixar para vocês. Aqui no final do vídeo, nas telas finais, eu estou deixando para vocês os links para outros vídeos de duas playlists bem legais aqui do canal. Uma falando sobre microfones da Boia e outra falando sobre todos os microfones de lapelas que eu já testei aqui no canal. Tem bastante coisa legal, basta você clicar aqui no final do vídeo ou na descrição que tem um link para essas playlists. Lembrem-se de se inscrever no canal e deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!